E aí galera, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez eu vou estar trazendo para vocês a segunda parte do nosso vídeo sobre as armaduras potentes, beleza? Então, vamos lá. No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre a história e como elas foram criadas, onde elas foram implantadas e coisas do tipo e hoje eu vou estar falando sobre todos os modelos e variações existentes das armaduras potentes, beleza? Então eu vou estar colocando aí algumas imagens, se eu achar a imagem de boa qualidade das armaduras para ilustrar para vocês o que eu estou falando, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Todos os modelos de armaduras potentes nos Estados Unidos compartilham a herança comum e um design básico. Cada armadura de poder é construída em torno do bastidor de armadura de poder da Westec, com o sistema servomotor interno, proporcionando maior força, resistência a trauma e proteção contra a radiação. O operador controla a armadura indiretamente, usando manipuladores que orientam as mãos e os pés enquanto são isolados com segurança do ambiente. É digno de nota o sistema de absorção de choque hidráulico integrado, que permite o operador saltar de grandes alturas sem danos. A segurança das implantações no ar depende principalmente do modelo da armadura, com a altura sobrevivível dos primeiros modelos T-60 sendo de cerca de 100 pés, aumentada para mais de 3 vezes a altura nas interações posteriores. Naturalmente, a força aprimorada também permite o uso de placas blindadas duras, que de outra forma seriam impossíveis de serem transportadas pelo soldado com facilidade. A versão básica de cada armadura potente é designada modelo A, a letra geralmente omitida nesse caso, com revisões e atualizações subsequentes distinguidas, usando letras sequenciais B, C, D, E e F. Cada uma representa uma atualização incremental em relação ao modelo anterior. Além das revisões gerais, um grande número de atualizações e componentes internos personalizados foram desenvolvidos para as várias unidades de armaduras potentes, para aumentar sua flexibilidade e desempenho no campo de batalha. A energia necessária para a unidade operar autonomamente vem de uma usina de fusão integrada ao chassi do traje, normalmente carregada no chão da fábrica com combustível, para durar 100 anos de uso moderado. Recuperar a armadura de poder também é difícil, pois a quantidade de poder de fogo necessária para realizar esse feito torna a armadura inútil. Embora as forças armadas dos Estados Unidos continuassem sendo as principais operadoras de armaduras potentes, empresas privadas selecionadas tinham acesso à tecnologia. Uma delas, a Greyhound Mining Company, usou a tecnologia de armadura potente da West Tech para criar um traje de mineração competitivo, a armadura de escavadeira, em uma tentativa de derrotar seus concorrentes e garantir contratos lucrativos para a exploração dos recursos naturais dos apalaches. A armadura potente T-45 foi um dos primeiros projetos pressionados em serviço na guerra sino-americana. Criada em janeiro de 2067 pela West Tech, o T-45 foi enviado à frente do Alasca para combater a ofensiva chinesa. A velocidade com a qual ele foi implantado, menos de dois anos após o início do desenvolvimento da armadura potente, resultou na criação de um modelo de interoperabilidade, utilizando tecnologias e técnicas de fabricação existentes. No entanto, sua implantação mudou a natureza da guerra moderna para sempre. Embora pretendesse ser temporário, o T-45 se tornou o principal suporte das unidades de blindagem americanas, principalmente porque as atualizações subsequentes reduziriam o impacto dos problemas de mobilidade que afetavam as primeiras rodadas de produção. Protótipo médico MP-47 Um protótipo de armadura potente capaz de administrar o Medex também possui um módulo de voz a bordo que é capaz de emitir alertas se detectar uma presença inimiga. Essa armadura foi planejada como um distribuidor automático de suprimentos médicos, o que significa que as tropas não precisariam ser evacuadas para tratamento médico. Tem a mesma aparência que o T-45D padrão. Também é mencionado esse manual que administraria uma dose letal de substâncias químicas aos desertores. No entanto, essa função não havia sido implementada nos estágios iniciais do protótipo. Armadura de poder tribal Uma armadura de poder que foi consertada e mantida ao longo dos anos com peças de várias fontes, causando uma cor amarela enferrujada. Isso resulta em um traje de coxa de retalhos com aparência única. Outcast Power Armor Uma armadura potente com pintura preta fosca e vermelho ferrugem, em vez da cor cinza metálica das unidades T-45 comuns. Armadura recuperada da NCR Uma armadura de poder muito danificada com seus servomotores conjuntos removidos pelos engenheiros da NCR. É basicamente apenas um traje blindado feito de armadura de poder. Armadura de poder chamuscada da Sierra Armadura de poder chamuscada da Sierra é uma armadura de poder T-45D que foi fortemente modificada pela NCR para seus oficiais. Diferentemente da Power Armor recuperada da NCR, a Power Armor da Sierra ainda é totalmente funcional, mantendo seus servomotores. O T-51 foi amplamente considerado o ápice do desenvolvimento da infanteria de combate antes da guerra. Desenvolvido ao longo de uma década de guerra pela West Tech, incorpora muitas das lições aprendidas na história dos serviços da T-45. Diferentemente do seu antecessor, o T-51 se beneficia de um longo ciclo de desenvolvimento e usa componentes personalizados para não criar um modelo de intervalo, mas uma arma que fornece a melhor proteção possível através da incorporação dos mais recentes recursos de defesa passiva. O equilíbrio perfeito resultante de desempenho, mobilidade e proteção tornou um ativo poderoso para os soldados dos Estados Unidos nas linhas de frente. Como o T-45, ele é projetado para o único operador humano, modelado segundo a silhueta humana. Ao contrário do seu irmão mais velho, o invólucro externo é feito de um composto de laminado polido, capaz de absorver mais de 2,5 kJ de energia sem danos. A resistência do material é ainda mais aprimorada pelo perfil orgânico e arredondado da carcaça, melhorando as chances de desviar projéteis e explosões em comparação com as chapas de aço mais antigas presentes no T-45. A concha é revestida com a camada ablativa de prata de 10 microns, que permite refletir as explosões de laser e as emissões de radiação sem danificar diretamente a superfície do compósito. A superfície pode ser tratada em um processo químico especial para aumentar substancialmente suas propriedades defensivas. Para aumentar ainda mais a proteção contra contato direto e contaminação por substâncias radioativas, biológicas ou químicas, a blindagem pode ser hermética, permitindo que seu operador explore até as áreas mais contaminadas com segurança razoável, desde que a blindagem não seja comprometida. O capacete é parte integrante dessa proteção, equipado com um capuz esborrachado montado na placa do peito e proporcionando uma vedação firme. Como em todas as séries T, a fenda da visão é a prova de balas. Comparado ao seu antecessor, o capacete é menor e mais durável, feita de uma única peça de compósito, com um conjunto de visão facilmente removível. Assim como no T-45, as aberturas para os ouvidos funcionam como pontos de montagem de acessórios, com a ocular suspensa sendo padrão em todos os trajes T-51. Uma lâmpada montada na testa é fornecida por conveniência. O as do T-51 é o sistema hidráulico integrado ao quadro de blindagem potente da West Tech. Alimentado por um pacote de microfusão TX-28 montado na parte traseira, que gera 60 mil watts, o sistema hidráulico High Flow integrado à armação do traje permite transportar a maior parte do traje e permite que o soldado carregue armas pesadas em combate. Devido ao design do T-51, é muito mais ágil que o T-45. No entanto, para obter um desempenho ideal, a armadura deve ser ajustada de maneira personalizada a cada operador. Uma armadura adequadamente ajustada, usada por um operador bem treinado, parece uma extensão do corpo. O conforto é essencial para o sucesso em operações de combate. Auxiliado pela capacidade da armadura de poder, reciclar a urina em água perfeitamente potável, permitindo que o operador sobreviva por semanas em armaduras de poder. Armadura potente invernizada T-51 O primeiro modelo do T-51B implantado no solo. Possui tinta camuflada pela neve, que lhe confere uma cor totalmente metálica. Eles foram usados durante a recuperação de Anchorage, para rouper as linhas inimigas e se infiltrar no principal composto do general chinês Jingwei, que era o comandante da força de guarnição chinesa. Protótipo Steel Mill T-51B Um modelo civil incompleto de armadura potente, em desenvolvimento pelo projeto Phoenix, de Grafton Steel. O objetivo era não apenas permitir que os trabalhadores resistissem e trabalhassem sob temperaturas extremas, mas também prestassem serviços de manutenção a máquinas, sem interromper todo o trabalho. Somente o capacete foi produzido com sucesso, quando a Grande Guerra ocorreu. Armadura de poder reforçada Um T-51B aprimorado que passou por um processo especial de endurecimento químico, para melhorar a capacidade defensiva, tem a mesma aparência que a versão padrão. Armadura de poder da Brotherhood T-51B O T-51B, usado pela Brotherhood Aficio, tem uma aparência quase idêntica à da Ivernizada T-51B. Exceto que a cor cinza tende mais para o marrom, e o símbolo da Irmandade está presente no bidão esquerdo. Poeira Ármora Avançada Uma tentativa da Valtech de fazer uma Power Armor Ultrasight Power Armor O Ultrasight é um dos modelos mais poderosos de armadura potente, oferecendo excelente proteção balística. É a armadura de escolha para entrar em áreas densas, com os chamuscados, ou enfrentar vertibots. Como em todos os capacetes de armadura potente, o capacete protege contra a contração de doenças transmitidas pela água. Visualmente, a armadura é semelhante à armadura T-51, embora seja modificada com chapas adicionais aparafusadas às brafoneiras. Uma coraça espessa, com aberturas adicionais, e o focinho do capacete alongado e dividido as lentes em duas. A série T-60 de armaduras de infantaria é uma evolução do design da armadura de poder T-45. Originalmente, uma variante atualizada do T-45, esse modelo de interrupção foi excessivamente modificado e efetivamente reimaginado, levando as forças armadas dos Estados Unidos a reclassificá-lo de uma nova atualização para um modelo de Power Armor separado. Entrando em serviço, após a conclusão da Batalha de Anchorage, apenas alguns meses antes do apocalipse nuclear, o T-60 foi rapidamente implantado e amplamente utilizado pelo exército dos Estados Unidos em todos os teatros de guerra para suplementar os mais difíceis de produzir, as armaduras T-51. As implantações de unidades militares na armadura T-60 incluíram a frente doméstica, reforçando a ordem no país. Na Grande Guerra, foi considerado o modelo mais avançado de armadura potente para uso extensivo. A série T-65 é um conjunto exclusivo de armaduras potentes que viram desenvolvimento logo antes da Grande Guerra, mas também nunca viram implantação ou produção generalizada. As únicas unidades conhecidas existentes eram de propriedade de serviço secreto, estacionado no Vault-79. A série T-65 utiliza princípios de proteção radicalmente diferentes da série anterior de armaduras de poder, com a partida de peças de armaduras fundidas inteiras para camadas de armaduras segmentadas notáveis na peça do tronco e os brafoneiros. Isso permitiu que a série T-65 protegesse seções de armadura expostas e outras áreas que seriam blindadas em outras séries de armaduras de poder e aumentassem bastante a proteção e a capacidade de sobrevivência. Encomendado pelos chefes do Estado-Maior, o desenvolvimento do X-01 começou pouco antes da Grande Guerra. Representou uma abordagem radicalmente nova para projetar armaduras potentes, evitando as filosofias tradicionais de design que definiram a série T, e era um projeto de pesquisa de alto nível destinado a substituir os modelos anteriores de armaduras potentes. No entanto, embora o processo fosse tecnicamente funcional no final de 2077, estava sobrecarregado com vários problemas que impediam o uso generalizado em campo. Enquanto os primeiros modelos de teste foram emitidos para guardas-costas presidenciais, o X-01 nunca foi implantado em números maiores. O único traje de X-01 foi fornecido no Cacola Corporation, como parte do projeto Cobalt. Embora o traje tenha servido como prova de conceito bem-sucedida do uso de um revestimento à base de Stronson-90 sobre a armadura, essa melhoria não foi adotada nos esquemas da armadura antes do início da Grande Guerra. O desenvolvimento posterior foi impossibilitado devido à eclosão da Grande Guerra. Após a Grande Guerra, alguns poucos fatos selecionados foram projetados e empregados por remanescentes das Forças Armadas dos Estados Unidos, como o Enclave e a Brotherhood of Steel, bem como pelo Instituto. Os esquemas da armadura foram salvos pelo Enclave poucos antes das bombas caírem, com a organização mantendo cópias nos arquivos de suas instalações na Poseidon e em Whitesprings. Isso permitiu que o Enclave criasse uma produção limitada dos trajes e continuasse o trabalho no desenvolvimento do modelo. O desenvolvimento completo foi reiniciado pelo Enclave em 2.198, embora não tenha sido até 2.215 que os esforços de pesquisa começaram a sério sobre mandato presidencial, resultando na criação do primeiro modelo de armadura avançada em 2.220. Outro grupo desenvolveu o projeto X-01 após a guerra, que é o Instituto. Apesar de não ter acesso aos esquemas do protótipo, em 2.287, o Instituto havia desenvolvido uma mistura de fundição polimerizada modificada para revestir a armadura, além de outras modificações que aprimoram a inteligência do usuário. O protótipo de armadura potente X-01 A armadura de combate de infanteria avançada X-01 foi projetada para um único operador humano, com o confronto e a proteção de uma armadura de próxima geração. Enquanto a armadura potente T-51 contava com um invólucro compósito polilaminado leve para proteção, o modelo avançado usa ligas metálicas leves como base, reforçados com peças cerâmicas em pontos-chave. A economia de espaço resultante permitiu reduzir o perfil da armadura sem comprometer a proteção. Talvez a mudança mais notável tenha sido uma montagem de capacete completamente nova. O design comum, semelhante a um inseto, apresenta um par de oculares polarizados no lugar da fenda de visão usual, proporcionando uma percepção superior do campo de batalha. As oculares do capacete também serviram como lâmpadas do traje, substituindo o acessório tradicional de lente única usado em modelos mais antigos. As superfícies angulares do capacete também ajudam a maximizar a chance de desviar projéteis e receber fogo. As brafoneiras da armadura de poder clássica foram retiradas em favor de uma corcunda que envolve a cabeça do operador, reduzindo significativamente a chance de fogo inimigo danificar as áreas vitais ao redor da cabeça. Apesar desses avanços, o X-R1 sofre graves falhas de design que o impedem de ver uma implantação em larga escala. Desenvolvida pelo Enclave em 2220, a armadura avançada de energia Mark I é a primeira verdadeira produção da família de armaduras avançadas potentes. Inicialmente designada Mark II, a armadura potente avançada Mark I também é o primeiro modelo de armadura potente projetada, produzida e implantada após o final da Grande Guerra. Essa armadura foi desenvolvida a partir da armadura de poder X-01, projetada antes da guerra, esperando as falhas de seu antecessor. A armadura de poder avançada Mark I era a armadura de serviço padrão dos soldados do Enclave em 2241. Em 2246, a armadura de poder avançada Mark I estava sendo eliminada pela armadura de poder superior Mark II. Apesar disso, o Mark I permaneceu como a armadura padrão da Enclave até depois do saque de Navarro. Em 2277, o Mark I havia sido completamente substituído pelo Mark II, entre os sobreviventes do Enclave que fugiram para a capital Wasteland. Os soldados do Enclave que não puderam escapar continuaram a usar a Mark I. Embora os remanescentes, sobreviventes do Enclave, finalmente tenham sido forçados a esconder qualquer estoque de armadura Mark I que pudessem, como qualquer um, visto vestir essas armaduras no território da NCR ou nas proximidades, é suscetível de atrair a atenção indesejada e ser julgado como criminosos de guerra do Enclave. Em 2281, os únicos usuários remanescentes desses trajes eram os remanescentes do Enclave, e os trajes assumiram o nome de armadura de poder dos remanescentes. Apesar do avanço da idade e da falta de manutenção, o Mark I continuou sendo um dos modelos mais eficazes de armaduras de poder no campo de batalha, e quem os viu foi lembrado porque as pessoas costumavam temer a visão dos VertiBirds da Enclave no céu. Originalmente disponível em quantidades limitadas, a Mark II foi projetada para eventualmente deslocar a Mark I para a entrada de um modelo melhor. A Mark II originalmente representou uma atualização significativa sobre a Mark I devido ao fato de ser composta inteiramente de materiais compósitos de cerâmica leve, fornecendo ainda mais proteção do que a armadura de poder comum. Após sua derrota das mãos do escolhido, no entanto, o Enclave sofreu um grave revés em termos de recursos, levando a uma queda notável na qualidade das unidades fabricadas em massa na Raven Rock e na base aérea de Adams. Essa armadura é o resultado de um projeto de pesquisa e desenvolvimento pós-guerra, realizado pelo Enclave. Uma iteração inicial foi concluída em outubro de 2080 e foi enviada ao Vault 51 a pedido do computador Zex, do Vault, enquanto a versão final produzida em massa apresentaria implantação em larga escala em 2278. Inicialmente, a armadura produzida em massa era um dos vários projetos de pesquisa simultaneamente ativos em andamento na base da Força Aérea de Adams, incluindo um sobre o projeto, os óculos, e um material chamado Duraframe, mas que acabou por ser o projeto mais requisitado e totalmente concluído. Outros projetos para grande desgosto de pesquisadores, como o Itley, foram cancelados em favor de um novo modelo de armadura potente pelo Coronel Augusto Alton. Galera, sobre as características da Hellfire, é meio confuso, cara, porque na lore do jogo, a Bethesda, ela disse que é a armadura de poder, a armadura, a Power Armor, mais avançada que já existiu na Wasteland. Então, ela seria mais avançada do que a T-60, do que a T-65, entre outros, do que a Mark II, por exemplo, a avançada Mark II. Porém, galera, no jogo, em algum momento, ela tem o mesmo status de proteção do que a armadura X-01. E a armadura X-01 não é, teoricamente, a melhor dos jogos, né? Então, isso é meio confuso. Como ela foi desenvolvida depois, com modelos mais avançados de armadura na frente dela, eu coloco ela com uma armadura mais forte, que já existe até agora na lore. E o adendo dela, o especial dela, é que ela é resistente a fogo, a ataques de fogo. Então, isso é único, beleza? Eu não vi ainda nenhuma armadura potente, todas são de uma certa forma, mas essa é especializada em resistência a fogo. Então, essa é a diferença da Hellfire, beleza? Desenvolvida pela Greyhaha Mining Company, a classe escavadeira da Power Armor foi projetada para ajudar os mineiros humanos a competir com um crescente número de substituições robóticas. O protótipo da unidade da escavadeira nunca viu produção completa, apesar de ter sido fortemente anunciado em Apalácia como o futuro da mineração. Isso ocorreu porque a Greyhaha Mining Perdeu uma competição contra a Hornwright Industrial Mining Company, onde os mineiros que usavam o ST-17 competiram contra os robôs de mineração da Hornwright, graças à Hornwright trapaceando durante a competição. Posteriormente, a Hornwright Company comprou a Greyhaha Mining Company, incluindo os direitos do processo, e interrompeu o desenvolvimento pouco antes do início da Grande Guerra. O processo encontrou nova vida na forma de uso pelos respondentes e pelos moradores do Vault 76. Essa armadura foi recuperada e restaurada por Raiders, muito tempo depois da Grande Guerra. Parece incorporar elementos dos modelos T-45 e T-51, embora tenham sido reconstruídos principalmente usando o Sukata. Sua natureza manipulada significa que ele não pode suportar tanta punição quanto a maioria das outras variedades de armaduras de poder. Ao contrário da armadura Tesla anterior à guerra, essa armadura é uma variante avançada da armadura potente do Enclave, equipada com o dispositivo Tesla capaz de dispersar uma grande porcentagem do dano causado por ataques de energia direcionada. Além disso, a armadura facilita a operação de armas de energia pelo usuário, aumentando a habilidade de armas de energia do operador. A armadura Tesla Mark II é a mesma coisa que a Tesla Mark I, só que baseada na armadura avançada da Enclave Mark II, beleza? Fora isso, é a mesma coisa. A armadura de poder CC-00, desenvolvida pela OSSA, foi usada pelos estúdios Hubris no set do Capitão Cosmos como parte de um golpe promocional na esperança de atrair apoio para o fracassado projeto Mars Shoot pouco antes da Grande Guerra. Então, galera, a gente encerra aqui as armaduras potentes que são oficiais e agora a gente entra nas que não são oficiais, beleza? Elas a gente tem a X-02 Power Armor, a armadura potente de cavalo, a armadura potente da Brotherhood F-Shield do Centro-Oeste e a armadura da Valtech, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Demorou um pouco para lançar? Eu falei que ia sair há dois dias atrás, mas eu tive complicações, então tive que lançar só hoje, beleza? Então é isso, guys. E vocês, o que vocês acharam desse vídeo? Deixem aí nos comentários, beleza? Sugestões e erros também podem deixar aí nos comentários que eu vou estar lendo tudo. E diz aí também nos comentários qual é a armadura potente que vocês mais gostam, beleza? A que eu mais gosto é a Mid-West Brotherhood F-Shield, a armadura da Brotherhood do Centro-Oeste, cara. Eu acho o visual dela imponente. Eu sei que ela não é nem de longe a armadura potente mais forte, mas eu acho o visual dela muito da hora. Eu usaria ela sem precedentes do que qualquer outra armadura. Então, a Mid-West Brotherhood F-Shield é a minha preferida, seguida de todas as armaduras da Enclave, que são muito da hora, beleza? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Lembra também de deixar o like e se inscrever no canal é muito importante para o meu trabalho, certo? Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!